Ai, tá bom, putaria pra ela, né? Nós brigando, nós sempre volto, saudade bateu na porta Essas horas da madrugada e tu me implora no piroque De emocionada, falei que eu não valia nada Dois minutos de ideia, caiu no jogo de palavras Mais uma que eu deixei apaixonada Mais uma que eu deixei apaixonada Mais uma que eu deixei apaixonada Se eu te liga, você brota, sabe que eu não te nego, vida Mais uma que eu deixei apaixonada Mais uma que eu deixei apaixonada Olha pra minha cara e vê se eu tô brincando Faz o que eu mando, faz o que eu mando E desce rebolando Desce rebolando Bota a mão no joelho, querido, desce rebolando Uma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria, vai formar o bololô Uma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria, vai formar o bololô Nop, Nop, é que é malvada um dia K Atravessado na semana, é mais que certo Eu bruta na baixada своей na violenta Uma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria, vai formar o bololô No pé que é malvada um dia que atravessado Na semana é mais que certo, eu bruto na baixada Desce, desce rebolando, bota a mão no joelho Desce rebolando, faça o que eu mando Faça o que eu mando, bota a mão no joelho E desce rebolando, desce rebolando Desce rebolando, hoje você vai fuder Culpa de tudo comando, vai, desce rebolando Visão, sabe que sabe né, vagabundo dos bons